E aí galera, aqui quem fala é o Douglas e dessa vez aqui pra vocês voltando com os vídeos galera do meu canal faz muito tempo que eu não gravo, faz bem uns 3 meses ou 2, não sei não faz bem uns 3, sei lá 2, é, do 3, faz bem 3 meses que eu não faço vídeos agora eu vou fazer esse vídeo rapidinho pra vocês e eu postei um vídeo ontem tá que vai sair as, que já saiu né, saiu as, as, as 22 horas e, 23 horas e 19 minutos, ou 29 minutos, caralho e dessa vez galera, eu tô com um problema, por que eu não tô mais gravado? porque o laser tá quase pra acabar e eu não, tem um, muitos, muitos jogos aí os jogos que, que até agora pegam é do, do futebol e eu comprei desse também que é do, os futelegentes tá eu vou gravar um dia pra vocês, amanhã talvez, eu vou fazer umas técnicas, vou empurrar o, desse aqui pra trás tem que empurrar né, tem que ajeitar um monte de coisa aqui pra poder, afastar a tela pra trás então, isso é isso, talvez eu volte com o computador, eu baixe alguma coisa tá e olha como tá aqui sem ninguém então, vou voltar pro tutorial também tá não se preocupe que eu vou voltar meu irmão tá chegando, eu vou gravar com ele tá, os vídeos de futebol e também tá achando um negócio pra, aqueles coisinhas, aquele coisinha que eu, que tem no, como excluir o vídeo no youtube e ou, como colocar um vídeo no youtube no computador, ó tem isso aqui ó, aparece esse negocinho, cadê? aparece aquele negocinho lá, esse aqui ó eu tinha perdido e achei dois galera um da câmera, opa um da câmera fotográfica, ó e oi, pois é isso aí galera, valeu, falou e até a próxima, até os próximos vídeos, tá? falou